A tendinite patelar é uma das lesões por esforço repetitivo mais comuns no joelho. Estudos epidemiológicos recentes mostram que a sumete de 20 a 30% dos atletas e esportistas de diversas modalidades, principalmente os praticantes dos populares esportes de impacto como a corrida de rua, trekking, corrida de montanha, jogadores de basquete e esportes que exigem frenagem constante como o tênis e o squash. Didaticamente, tendinite patelar é uma inflamação no tendão que liga a patela, rótula, à tíbia. Anatomia do tendão patelar O tendão patelar é uma estrutura fibrosa, muito forte que conecta a parte final da patela, que chamamos de polo inferior da patela a uma proeminência óssea localizada no início da tíbia, chamada de tuberosidade tibial anterior. O tendão patelar é envolvido por uma membrana bem fininha chamada de peritendão, cuja função é a de fornecer suprimento sanguíneo. Como veremos a seguir, qualquer alteração de sua vascularização poderá levar a uma tendinite patelar. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira comente e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ou para alguém que precise dessa informação. Segue nossas redes sociais que está abaixo na descrição e também participe do nosso grupo de apoio do WhatsApp que está na descrição também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.